Meu Deus, eu não sei como começar os vídeos mais, eu tô só fazendo sons irreconhecíveis, indescritíveis. Cara, hoje eu selecionei uns modzinhos aqui, que eu não sei se vai ser bom, mas a ideia é interessante, eu não sei se a execução vai ser muito boa. Basicamente, no narutinho, a gente tem os awakenings, por exemplo, o naruto, quando você usa o awakening, que é o despertar, nessa metade da vida você pode despertar e virar um bichão, o naruto ele vira kyubi, né, e pá, o sasuke já usa o sussano, e pá, e assim vai indo, os jinchurikis aqui, eles usam as bijus dele, né, mano, esse aqui, ó, usa duas caudas, esse aqui usa o goku, né, mano, que chama, quatro caudas, tem uns mais pai aí, né, umas lesminhas, uns bagulho esquisito, enfim, a maioria dos jinchurikis tem os awakenings dele, que eles viram os bichão dele, mas tem uns que não tem no jogo, como, por exemplo, a biju do óbito, que é quem? O jubi! Normalmente, a gente não tem o jubi no jogo, né, mano, e esse mod, ele quer resolver isso e dar uns awakenings próprios, não, uns awakenings melhores pra alguns personagens, então, agora, em vez do óbito, a gente usar o awakening, ele só usar um sharinganzinho, ele vai e vira o jubi! Mas antes, só lembrando rapidinho aqui pra vocês, do curso de desenvolvimento de jogos da Dunk Cold, atualmente na Dunk Cold, você cria mais de 25 jogos completos em 2D ou 3D, aprende a criar sua própria game engine, você vai publicar seu jogo no mercado e exportar pra qualquer plataforma, lá você vai aprender também a dominar qualquer engine de jogos, Unity, Game Maker, Unreal e muitas outras, você tem acesso vitalício ao curso, depois de comprar, um suporte individual e personalizado, se você tiver qualquer dúvida, você tem a opção de falar com eles e um certificado válido e oficial do curso, te tornando um desenvolvedor de jogos profissional. Eu recomendo, tá aí no primeiro link na descrição, só clicar aí, é nóis. Meu Deus, mas eu não consigo hypar tanto, porque olha essa desgraça, velho, uma coxinha, mano. Nossa, eu não sei porque o jubi é tão destruído, velho, na moral. Era pra ser um bicho mó forte, tá ligado? 10 caudas. O bicho é uma coxinha de frango. Nossa! É, amigos, o cara tentou, vai, o cara tentou. Vamos ver as skills dessa desgraça aqui, vamos dar uma olhada. Nossa, isso aqui é um ataquezinho. Mas ele de costas é um bagulho complexo, velho. Naruto, fique aqui atrás, pelo amor de Deus. Vamos ver o X do jubi. Ah, interessante, é igual o dos outros coisinhas mesmo, dos outros bijus, assim. Essa bolinha de energia. Nossa, dá pra spamar esse bagulho, mano. Muito rápido, velho, interessante. Ó, dá pra atacar um mais forte ainda, se você segura o chakra. Você usa o chakra aqui, isso daqui, ó. Ô, louco, mano, dá nem pra enxergar nada. Interessante, mano. Os ataques já estão melhorzinhos que o modelo. Vamos ver o jutsu dele. Nossa, flicante, velho. Mas funcionou bem até. Melhor do que eu esperava. O jubi, ele tá melhorzinho que os outros. Eu vou admitir pra vocês, mano. Vocês viram a situação. Será que tira bastante vida? Não tira nada. Vamos ver o agarrão. Uf, nossa, uma mordidinha. Eu acho que não tem mais nada o jubi, na real. Eu não consigo pensar. Será que tem tilt? Mano, tem um tilt, cara. É um tapão, o tapa mais lento do mundo. Eu acho que acabou aqui o moveset do jubi, velho. É isto. Bom, mas a gente tem outras invocações bem interessantes. Como, por exemplo, o Gamatiki. É esse o nome? Ó. O noritinho lá em cima. Só que daí você vai ver, ele é minúsculo. Vamos ver. Esse daqui eu não tô ligado. O movimento dele não tá tão ruim. Vocês vão ver, mano. O que tá pra vir, velho. Tem uns que são bem complicados. Bom, mas o Gamatiki parece que funciona bem, mano. Olha o combinho dele. Tá bem legal, cara. Engraçado que a gente não tem isso no jogo, né? Ele toca até os bagulhinhos de água dele aqui, ó. Muito legal. E, nossa senhora, se a gente usar o chakra, ele faz um bagulho muito louco. Ele, meu Deus, derrubou até, mano. Nossa, o Gamatiki tá mais forte que eu imaginava. Vamos ver o jutsu dele? Ó, é um combão, mano. Que louco. Tome ele. Quebra até a defesa o bagulho. Interessante. Tem tilt? Tem tilt, velho. É um bagulhinho, só que eu acho que é só... Ah, não acerta até o personagenzinho pequeno. Eu achei que ia acertar só a awakening. E vamos ver agora esse daqui. É o agarrão, mano. É um bem legal. Cara, ficou muito legal o Gamatiki. É Gamatiki o nome dele? Gamamiki, Gamachiki, Gamachiki. Eu gostei bastante, mano. Eu gostei bastante. Esse daqui, com certeza, é um dos melhores. Bom, mas a gente não pode dizer isso de todos, né? Que é bom o bagulho. Aí, o Minatinho invoca quem, mano? Deveria invocar quem? Ele mesmo. O Gamabanta, mano. Que... Ah, apareceu, velho. Nossa. Achei que tinha bugado, velho. Daê, Gamabanta. Meu Deus, mano. O bichão, cara. É muito da hora que ele aparece no Storm 1, né, mano? Ele é um chefão, assim. E a gente consegue controlar ele aqui, velho. Só que ele é extremamente bugado. Por causa do tamanho dele. A gente consegue andar aqui. Ele dá um pulão. O que é engraçado é que quando a gente corre, ele dá esse pulão, né? Pei. Só que quando a gente pula, realmente, é esse pulinho. Meu Deus. Vamos ver os ataques dele. Ah, o ataquezinho de espada mesmo. Show. Vamos ver o jutsu dele, mano. Ó, tem até uma cinemática ali, velho. Ô, louco. Meu Deus. Que isso? Tei. Nossa, mas eu não sei o que aconteceu ali, exatamente. Vamos ver o... Ah, a shuriken dele é... O bagulhinho. O Minato até fala ali, mano. Ele fala alguma coisinha. Aí ele taca isso daí. E se tacar assim... Ah, taca o maiorzinho. Legal. Um detalhezinho. Cara, o Minato tá ali ainda. Você viu isso? Que bizarro. Quando você carrega o chakra, parece o Minatinho. Vamos ver o agarrão dele. A linguinha. Show, show, show. Será que é de longe isso aqui? Nossa senhora. Vamos ver o tilt dele, mano. Eu acho muito engraçado ter tilt os bagulhos. Mano, o Minatinho apareceu ali pra tacar o tilt. O que é isso? Pô, interessante o Gamatinho. Ele é meio bugadão porque ele é grandão, né? Mas acontece, acontece, acontece. Vamos pro próximo, aqui. A gente tem outro que é bem grandão aqui também, né? O que que é grande? A cobra do ultimaram, né, amigos? Vamos ver. Olha o bagulho, mano. Ele sai da terra. Eu acho muito da hora. Olha isso, mano. O tamanho dessa desgraça. Vamos circular aqui o Naruto. Vai tirando, mano. Que da hora. Meio bugado, né? Mas é legal ainda o tamanhão. Eu nunca vi os ataques ainda. Vamos dar uma olhada. O ataquezão normal. Nossa senhora, o que que foi isso? Dá pra acertar isso? Parece que não. Tá meio bugadinho. Deixa eu ver. Não acerta. Ele dá um beijinho. Se liga. Só isso mesmo, mano. Vamos ver a Kunai. Cara, não dá dano, velho. O bagulho assopra ali, ó. Vamos ver o Jutsu. Oh, aí sim. Aí deu dano. T. Ó, esse deu agarrão. Eu acho meio difícil dar dano isso, na verdade. Vamos dar uma olhada. Será? 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 Aí deu dano, finalmente. Vamos ver o... Ele tem tilt também, cara. Eu acho muito engraçado esse T-Tilt. Porque tilt é um bagulho que quase ninguém usa. Não sei se vocês sabem o que é tilt. É você apertar duas vezes pra baixo e bolinha. Eu nunca uso isso no online, velho. Não sei se eu que sou horrível. Mas tipo, sei lá por que que eu usaria isso. É mó difícil de fazer, mano. Agora eu sou um pouquinho melhor de fazer isso. Mas é mesmo assim. Ok, mano. É isso. Cobrinha Norutimaru. Não tem muita coisa assim, não. É só um soprinho mesmo. Opa! Tem outro bagulho ali. Ó, se liga, se liga. Ó, é uma shuriken com... Com chakra, mano. Acerta bem esse aqui, ó. Legal, legal. Mano, agora esse daqui é tão secreto, velho. Que, pelo amor de Deus. É do mod que eu baixei. Eu nem falei pra vocês o quão complicado foi baixar isso. Mas foi. Mano, a gente tem que selecionar o Guru Guru. Que é assim a tradução, assim. Eu não sei. É o Zetsu, né? Basicamente. Eu acho que é isso. Adivinha aonde ele tá? No Tobi aqui? No Óbito? Meu amigo. Muito longe disso. O bagulho tá na Sakura. A gente tem que selecionar a... Eu nem lembro qual é a Sakura. Eu acho que é essa daqui. Eu acho. E basicamente, quando a gente usa o Awakening, a gente vira o Obitinho, velho. Que é aquele Obitinho mó rapidão de hack and slash, mano. Que a gente joga no modo história. Quem jogou o modo história desse jogo tá ligado. Quão massa essa parte. Que a gente pode estourar o Kakashi aí, mano. Ó, o que você fez com a Rin aí? Desgraçado! A gente pode usar tudo isso daí, mano. Deixa eu ver os Jutsus. Nossa Senhora, é muito forte, cara, esse bagulho. Eu não sei se dá bastante dano ainda. Dá bastante dano. Nossa, dá muito dano, velho. Tirou uma barra inteira de vida. Vamos ver as Kunais. Nossa, a Kunai dele é o Jutsu do Óbito, mano. Que é... Esse é um Jutsu, eu gasto a Chakra. Mas aqui não, a Kunai dele. E se eu gastar a Chakra? Vamos ver. Não mudou nada. Vamos ver o agarrão dele. Nossa, ele passa muito rápido. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dá um daninho legal. O Tilt. Será que tem? Tem Tilt. Nossa Senhora. E é mó legal, mano, esse daqui, velho. Ele é muito forte, muito rápido nesse modo história. E é bem interessante ter ele aqui, assim. Não é uma invocação nem nada assim, mas é legal. O bagulho que não tem ali no jogo a gente ter aqui. Mas sabe o que não é legal? Isso daqui, velho. A lesminha da Tsunade, mano. Isso aqui podia passar despercebido, hein. Fazer um carinho aqui, ó. No Arutimara aqui, mano. Meu Deus, olha essa desgraça. Vamos ver o Jutsu. Vai ser o quê? Ô, louco. Mas foi mais forte do que eu esperava. Nossa, o bagulho pulando. A Kunai é o quê? É bolinha? Ó, mano, o novo Deidara aqui, velho. Uh, uh, uh. Que isso? Vamos ver com Kunai? Com Chakra, quer dizer? Ó, até derruba. Ô, louco. Se liga, se liga o quão forte é. Ó, ó, ó. Ô, louco. E vamos ver o combo disso aqui. O quão lindo não deve ser. Nossa rabada, mano. Que isso? Você toca até um bagulhinho, umas bolinhas ali depois. Mano, isso aqui pega o mapa inteiro. Olha isso. Como assim? Que bagulho roubado. Vamos ver o agarrão ou... É o agarrão mesmo? Mano, será que tem tilt isso aqui? Não tem tilt, ó. Isso aqui não tem tilt. Ok. Nem que precisasse. Agora esse daqui, mano, é do primeiro episódio de Naruto, mano. A introzinha de Naruto. Se liga. Com a raposa aparecendo na vila. E o Minatinho, mano. Aqui. Cara, é meio ruim. Mas dá pra, né? Vamos ver. Ah, o ataque não é ruim na real. Funciona bem até. Dá pra ir pra frente? Não dá. Nossa, o jeito que ela corre, mano. Um dogão ali, velho. Vamos ver. Tem o kombão. Ó, o combo acaba ali mesmo. Vamos ver o agarrão dela. Ah, é um tapão. Vamos ver o tilt. Tem tilt. Ó, um rugidozão. Cara, esse aqui tá menos pior do que eu imaginava. Vamos ver o jutsu agora. Ô, louco. Um furacãozão, mano. A kunai. Tá com o bagulho da boca ali. Ó, vai tirando. Pei. Dá pra fludar esse negócio? Porque não. E agora, bora ver. Tem uns sharinganzinhos ali, mano. Que o Masked Man, né? O hobbitinho que pegou a raposa aqui. Vamos ver isso daqui. Técnica de teletransporte. Ah, é só pra substituir. Não é nada demais, então. Ok, então. Ok, então, né, mano. Essa é a raposinha aqui. Bem lentona, mas interessante. E agora, o último de todos. É com esse Madara aqui. Só que não é esse Madara. É o Madara com o cajado quebrado. Adivinha onde tá? Exatamente. Tá na skin do Naruto de pijama. Mano, sério. Foi tão difícil achar essa desgraça. Você não tem ideia, mano. O cara que fez o mod, ele não falou onde estavam os personagens. Meu Deus. Bom, e isso daqui, basicamente, o Awakening desse daqui. Cuidado aí, ó. Tirem as crianças aí da sala. Crianças fecham os olhos. Que isso aqui é um jumpscare. Isso aqui é assustador, mano. É a Kaguya descontrolada ali, mano. Que ela fica com... Eu nem sei exatamente o que que é isso. Só sei que tem um rabão admirável. Não, sério. Você não tá acreditando que eu tô falando que é um rabão isso daqui? Olha isso, mano. O puro algodão doce, velho. Mano, olha o tamanho dessa desgraça. Não dá pra ver nada. Nossa Senhora, deixa eu... Aí, consegui vir pra cá. Mano, deixa eu ver. Isso daqui é muito ruim, mano. Mas era pra ser o mais forte, né? Tirou. Incríveis. Fiz um pixel de vida. Vamos ver o jutsu. Meu Jesus Cristo amado. Meu Deus do céu. Mano, se isso pegar a queima-roupa, deve matar. Não mata, cara. Como? Tanto de coisa que sai disso. Deixa eu ver. Olha isso, mano. Tanto de coisa. Sai furacão, fogo, tudo. Vamos ver a kunai dela. Nossa Senhora, mano. Isso daqui tá mais forte do que eu imaginava, na real. Vamos ver isso daqui. Meu Deus, bagulhão de fogo. O pulinho. Pei. Vamos ver o agarrão. O que que é isso, velho? Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Mano, isso daqui tá forte. Eu não imaginava. E vamos ver o tilt. Nossa Senhora. Pega, eu acho que no mapa inteiro esse negócio. Se liga. Mano. Interessante, interessante. Curioso, né? Poder jogar com isso. Mas é meio complexo aqui, né? Controlar esse negócio. Mano, mas a gente pode fazer aqui, velho. Uma luta de dois bichão aqui, mano. Vamos ver. Ele já usou ali, eu uso o meu. Uh, deu tempo. Gamaticzão, mano. Se liga. Nossa, o quão bugado não deve ser isso. Já tá completamente bugado. Nem achei que ia funcionar, na real, esse negócio. Não tem animação deles tomando dano, parece, velho. O NPC não consegue fazer nada. Não consegue. Ah, ele carregou o chakra, mano. Quando você carrega o chakra, o bagulho buga. Meu Deus, os dois bichão correndo. Pulandíssimos aqui, velho. Que isso. Vase daqui, amigo. Enquanto ele toma dano, ele some. Ah, ele virou o habitinho, na real. Agora fica mais fiel, ó. A gente consegue atacar o habitinho, ele fica minúsculo, né? Agora faz sentido. Olha ele ali, mano. Parece tal story o bagulho. Olha o gamatic, mano. Estoura essa cube aí, mano. Que isso. Interessante, mano. Interessante ter esses personagens novos aqui. Enfim, apenas uma curiosidade gamer hoje. Bem curtinha aí. Espero que tenham gostado. É nóis. Até a próxima. Se cuide. Tamo junto. Falou, velho. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.